Olá, bom dia a todas, queridas ouvintes da Palavra de Deus. Vamos dar continuidade ao estudar nossa lição. Vamos estudar o tópico 3, tópico da terça-feira, Aprendendo com os Apóstolos. Qual era o segredo do fervoroso amor do apóstolo Paulo pela alma de homens e mulheres? Então, os versículos que nos mostrou aqui, vou ler aqui o que está em 2 Coríntios 5, 14 e 15, que nos diz assim, Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, o segredo do fervoroso amor do apóstolo Paulo pelas almas, era porque ele entendeu o sacrifício de Cristo. E ele pegou esse amor que Cristo deu por nós, por eles, naquela época, e ele passou a viver esse amor na vida dele. E ele passou a viver esse amor e a fazer a vontade de Cristo na sua vida. Aqui no livro Conselho sobre Mordomias, aqui esse primeiro parágrafo nos diz assim, Como aqueles por quem Cristo morreu, por que Cristo sacrificou tanto, podem continuar a usufruir egoisticamente dos dons que ele deu. Como, né? Então, a gente vê o exemplo do apóstolo Paulo. Ele usou os seus dons para a obra de Deus, para a causa de Deus. Ele pregou, ele viajou, ele fez todos os esforços que estavam ao seu alcance para fazer a vontade de Deus. Ele não agiu de forma egoísta, né? Ele fez realmente o que estava ali ao seu alcance para salvar as almas. E a pergunta bem nos diz assim, Então, essa é uma advertência muito forte, porque o versículo vem nos mostrar com relação ao amor ao mundo. E ele vem dizer também que o mundo passa, e todas as suas concupiscências passam também. Então, esse amor ao mundo, as coisas do mundo, são tudo passageiro. Tudo isso aqui vai passar, tudo isso aqui vai acabar. O que vai ficar de fato é o que a gente está fazendo para Cristo, para a obra de Deus. E o que a gente está fazendo com o nosso caráter. Aqui também, na notinha, no livro Manuscript, nos diz assim, Um fascínio mundano mantém homens e mulheres encantados. Então, que nossos dons, nossos talentos, nossas forças, nossos recursos também financeiros, sejam usados para o avançamento da obra de Deus aqui na Terra. Para a proclamação do Evangelho de Cristo, para que realmente Cristo possa voltar. E que nós possamos aprender com esses apóstolos, que tem tanto a nos ensinar. Vamos ler a história do apóstolo João, vamos ler a história de Paulo, né? Suas abnegações, seus esforços que foram feitos. E vamos entender que nós, vivendo nesse mundo aqui, a gente não está fazendo um pouquinho do que eles fizeram. Que Deus possa nos ajudar. E que através da nossa influência, possamos levar o Evangelho para as pessoas. Principalmente as pessoas que estão ao nosso redor. Pois vemos muitas perecer no pecado. Que Deus nos ajude, nos capacite. E que possamos ter mais amor pelas pessoas por quem Cristo morreu. Deus abençoe a todas. E que possamos ter mais amor pelas pessoas por quem Cristo morreu.